Olá, tudo bem? Nesta aula eu vou falar sobre flambagem em pilares, coeficiente de flambagem. O que é isso? E para demonstrar isso, eu vou demonstrar aqui no Robot Estrutural 2023. Eu tenho aqui um pilar e esse pilar está engastado, está rotulado na base e no topo. É uma situação. E o que seria o comprimento de flambagem? Então, quando eu tenho uma força aplicada no pilar e essa força gera um momento, como esse aqui, por exemplo, se ele é rotulado embaixo e em cima, esse momento é semelhante ao momento de uma viga, uma viga biapoiada. Então, a distância entre esse ponto aqui, onde é zero o momento, e esse ponto final aqui, é igual ao comprimento do pilar. Portanto, o fator, o coeficiente de flambagem é 1. Então, se eu tenho um comprimento, um comprimento teórico, vamos dizer assim, de 3 metros, multiplica pelo coeficiente 1, é o mesmo 3 metros. Então, todo esse comprimento aqui está sujeito a flambagem, de certa forma, por causa desse formato de ligação. Agora, imagine a seguinte situação em que ele está engastado na base. Imagine ali um bloco de fundação, ali, lá no fundo, se ligando ao pilar e formando com isso um engastamento, engastando ali na base. Quando a gente faz um engaste, mudou o formato do apoio aqui, e eu processo uma análise aqui, ele muda o gráfico. Está vendo? Mudou o gráfico. Então, eu estou com ele engastado na base, e estou com ele agora livre aqui, rotulado, na verdade. Não livre, livre seria sem nada. Se fosse livre, dá um coeficiente de flambagem 2, né? Mas aqui, ele está rotulado aqui. Então, qual seria o comprimento de flambagem? Seria, basicamente, a distância aqui, onde faz o zero do momento, o fletor, o ponto zero, e esse ponto zero aqui, onde ele corta a linha aqui, ele é zero. Então, aqui, seria essa distância aqui, 2,25, nesse caso, 2,25. Deixa eu só normalizar esse gráfico aqui. Então, 2,25, aí você quer saber qual que é o coeficiente, você tem 225 dividido por 300, que dá 0,75, ok? 0,75. Você vai ter na tabela da norma lá, 1, 0,7, 0,5, 2. Então, para essa situação aqui, seria o nosso 0,7, ok? Mas 75% aqui. Por quê? Porque a gente, além, a gente não tem esse comprimento aqui, geralmente, no pilar, a gente tem também uma viga chegando aqui, né? Então, reduz um pouco esse comprimento, tá certo? Outra situação seria se eu tivesse esse pilar engastado embaixo e engastado em cima também, ó. Vamos engastar nos dois. Como que seria isso? Seria esse modelo aqui, ó. Para esse modelo... Para esse modelo aí, deixa eu ampliar ele aqui, ó. Para esse modelo, seria 0,5 o coeficiente de flambagem, tá? Essa distância aqui, ó, é aproximadamente 50% do comprimento, ok? Dá um pouco mais. Possivelmente dá um pouco mais aqui no desenho, mas aplica-se um coeficiente de 0,5. Por que que isso afeta bastante o resultado do cálculo? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos ver. Ó, 1,73. É, dá um pouco mais, vai dar 0,7, talvez. Seria 1,5, né, para dar 0,5. 1,73 dividido por 300. É, 0,57. Seria 173, né? Fiz 1,73. Mas, o que que acontece aqui? O que que isso afeta no cálculo do pilar? Quando você vai fazer um novo projeto aqui, por exemplo, o pilar, né? Eu vou simplesmente calcular um pilar, veja como que isso influencia no resultado. Se eu pego uma coluna aqui que eu tenho uma seção de 15 por 30, por exemplo, e um comprimento dele, da base ao topo de 300, 3,3 metros, no caso aqui, que é em metro, e a altura, a HB, que é a altura da viga que chega nele, seria uma viga de 30, e uma laje de 12, eu teria essa situação aqui, ó. Esse pilar. E eu teria uma carga sobre ele, vamos pensar numa carga de... uma carga morta, uma carga de 20 toneladas, 25. 25 toneladas, tá? Ok. Aqui eu tenho o comprimento de flambagem. Aí, você vai aplicar qual coeficiente 0,5. Aqui tem aqui, ó, os coeficientes aqui, mas às vezes você não vai entender qual que você vai utilizar. Ó, rótula, rótula. Engaste, rótula. Aqui dá o 0,96, que é outro modelo. Nesse outro aqui, ó, 0,7. Quando aqui é mais raso, aí é quase igual aqui, ó. Semi, seria um semi-engaste aqui, praticamente. E aqui engastado mesmo, ó. Outro lado engastado. Então, basicamente, na dúvida, na pior situação que você não sabe, você aplica 1, né? Se você não sabe, você vai aplicar 1. Eu vou aplicar aqui, só para você entender, o 1, coeficiente 1. Ok? E vou aplicar direto. E vou configurar aqui meus parâmetros de cálculo aqui rapidinho. E vou calcular, ó. Ele dá uns avisos, isso é normal. Mas vamos ver aqui, ó. Ele me deu 8 barras de 10 para esse coeficiente de flambagem. Ok? 8 barras de 10. Está aqui, ó. Diâmetro 10, 8. Se eu mudo esse coeficiente de flambagem aqui para 0,75. E processa o mesmo cálculo. Mensagem de avisos aqui, tá? Deu 4 barras de 10. Se eu mudo isso aqui para 0,96. Vamos ver se reduz alguma coisa. O 0,9. Mensagem de aviso. 6 barras de 10. 6 barras de 10. Entende como que isso aqui afeta bastante o resultado do cálculo? E aqui, se eu não quero esse estribo aqui, por exemplo, basta que eu delete ele, processe o cálculo e ver se vai dar uma mensagem de erro. Calcular, dou sim. Não deu nenhuma mensagem de erro, somente aviso. Então, pode ser assim, ó. Tá? Então, eu poderia fazer meu pilar dessa forma aí. Sabendo qual seria o coeficiente de flambagem da forma correta.